Eu admirava essa novinha nas antigas, agora não admiro ela, vamos antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante, pensa que é rainha, pensa que é dançado funk Mas aí mulher vou falar, tu quis curtir a farra, vai dar por cima, tu quer vir pra cano de treinada Falou que a sua detona tudo que é essa raba, mas se botar no balão, tu vem na cama Bunda, para, bunda, bunda, trava